O prefeito Iris Rezende chegou acompanhado da primeira-dama Iris Araújo. No café da manhã, ele falou de alguns projetos para a capital e lembrou que Goiânia é uma cidade que recebe pessoas de todo o Brasil. Aqui quando chega o baiano, chega o pernambucano, chega o paraense, chega o gaúcho, o catarinense, qualquer estado, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, qualquer pessoa que chega aqui se dá bem porque ele se sente em casa. Tem parte dele, da sua raça, da sua gente, da sua família, vivendo em Goiânia. A primeira-dama ressaltou o brilhante trabalho que a emissora faz no jornalismo comunitário, especialmente para o povo. Uma emissora que vem fazendo um serviço de utilidade pública muito importante e trazendo para nós, goianos, e principalmente no caso da Prefeitura de Goiânia, que o Iris, como prefeito, tem buscado a visibilidade daquilo que é bom, daquilo que é positivo e daquilo que nós queremos, que se faça uma cidade tão querida e tão bem escolhida por todos do Brasil. Também participaram do café da manhã o vereador de Goiânia, Rogério Cruz, e o deputado estadual, Jefferson Rodrigues. O reconhecimento do papel histórico, da pessoa histórica que é o nome Iris Resende aqui no estado de Goiás. Nós sabemos que mesmo pela sua elevada idade, ele é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que vive a política, que colocou o seu nome à disposição dos goianos e os goianos o elegeram. Esse encontro de hoje, para nós, é muito importante receber o nosso prefeito de Goiânia aqui na TV Record, para que possamos colocar assuntos em dias, ter um conhecimento melhor, um entendimento melhor dos trabalhos políticos do nosso prefeito. O novo diretor executivo da Record TV Goiás, Marco Silva, destacou a importância do encontro. É uma honra muito grande a gente poder recebê-lo, nos apresentarmos e colocar a emissora à disposição para todos os serviços que são prestados pela prefeitura, para que a população possa conhecer ainda mais esses serviços, possa conhecer ainda mais os trabalhos que são realizados pela prefeitura. Nós somos grandes parceiros e estamos aqui de forma muito honrosa, recebendo a figura do prefeito, sua esposa, sua equipe, com muito carinho na nossa casa.